Mas eu me vejo aí um pouco Enquanto eles estão em tudo agora A gente faz amor, nós somos de novo De novo, de novo Eita, nóis, hein? Aqui é o primeiro Quando eu te brilho outra vez Fazendo aquele amor E o seu amor é o meu A gente, a gente Só eu estava amando e ele queria Levando vida pela bolfalrente Eu eu não vou acumprir Pra gente que tá soltando Só que eu me vi Vendo aí Levando vida pelo amor Eu não vou acumprir Essa gente que tá soltando E a gente, a gente Basta cá no meu tio E vindo pa Birds E saw que eu não notes E as pessoas E os meus el layered Eu pico de uma coaching de playoffs O que é que ele não vai me achar O que é que ele não vai me achar O que é que ele não vai me achar O que é que ele não vai me achar O que é que ele não vai me achar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL